Uma mulher de 85 anos morreu depois de ser atropelada por um trem. A idosa estava caminhando na lateral, ali paralelamente à linha férrea, na hora do acidente. O atropelamento por locomotiva aconteceu aqui na região do Jardim Bertioga, divisa com Sarandi e Maringá. A informação é que a senhora estava aqui sentada na linha férrea quando o trem estava vindo da direção Sarandi para Maringá. O impacto foi bastante forte contra o corpo da idosa. Ela, inclusive, foi arremessada logo mais à frente. A informação é de que ela estava com uma sacola de compras, uma sacola de legumes, de frutas que, inclusive, ficaram aqui espalhadas no local deste atropelamento aqui na cidade de Maringá. O maquinista, ele contou que não conseguiu visualizar a mulher, mas percebeu que alguém estava ali depois que aconteceu o impacto. A locomotiva, a composição, foi freada bem mais à frente ali e eles acionaram a equipe do corpo de bombeiros que esteve no local. E, inclusive, o médico do SAMU também esteve presente, mas, infelizmente, não havia mais o que ser feito para salvar a vida desta senhora, desta idosa, que foi atropelada. A vítima estava andando, aparentemente saiu do mercado com alguma sacolinha de legumes, não portava documento algum. Estava caminhando na lateral da linha do trem, quando o trem passou e atropelou ela. Foi uma lesão em hemicorpo à esquerda, fratura importante de calota craniana, exposição de massa cefálica, fratura de todos os membros do corpo, mas sem a avulsão de algum membro aqui no local. Uma vítima com lesões incompatíveis à vida, infelizmente, uma morte trágica. Após os procedimentos de perícia no local, o corpo da senhora Maria José Leonildo, de 85 anos de idade, foi recolhido e levado até o Instituto Médico Legal da cidade de Maringá. Souza